Ei, tu tá de moto? Presta atenção! Respeito do trânsito, não corra não! Olha o sinal! Ante na linha! Olha o refrão! Vou ou não, quero ou não Posso não sem capacete, eu não vou ou não Não vou ou não, quero ou não Vou ou não, quero ou não Posso não se beber, eu não vou ou não Motociclista esperto, anda legal! Detran, Trânsito Seguro, governo de Sergipe Trabalhando pra você Não vou ou não Não vou ou não